Eu estou saindo daqui de Guaíba, está muito forte o vento, o caminhão está quase pampando, o caminhão está de lado na pista aqui. O relato e a atenção do caminhoneiro deixam claro. Foram minutos de apreensão, para ele e para os moradores de Guaíba, na região metropolitana. Cerca de 20 minutos, 30 minutos, assim, no máximo. Deu aquela nuvem, deu um estouro e aí veio o vento forte, começou a levar árvore, telhas, paradas de ônibus também. Posse de luz, que a gente está sem energia. O que aconteceu em Guaíba foi um evento muito raro. Os nossos meteorologistas da sala de situação, que estão junto à Defesa Civil, estão estudando para ver que tipo de evento realmente aconteceu ali. Nós sabemos que é o Vendaval, mas nós sabemos se foi uma explosão atmosférica, então eles estão estudando. Medida fundamental diante de tanto estrago. Os registros são variados e retratam o cenário devastador depois da tempestade. Uma escola ficou destruída. Os bairros mais atingidos foram Coab e Santa Rita. Começou com o vento forte, tipo uma neblina, certo? E, de repente, quando viu, parecia um tornado, sabe? Começou levantar os telhados das casas, tudo, e... Então, os animais, os cavalos perto, não saiam se parar, né? Quando viu, passou voar as telhas para cima da nossa casa, sabe? E até o vizinho nosso ali, que é do nosso lado, perdeu praticamente tudo. São chuvas rápidas, comuns nesta época do ano, e que geralmente vêm acompanhadas de muito vento. Segundo relatos da Defesa Civil e também de moradores da cidade, essa ventania passou dos 100 quilômetros por hora. Diante do fenômeno e das consequências, Guaíba decretou situação de emergência. Nesta terça-feira, o governador Eduardo Leite sobrevoou a cidade para avaliar a situação. O Instituto Nacional de Meteorologia está com alerta ativo para riscos de novos eventos em todo o Rio Grande do Sul. Há chance de grande volume de chuva, ventos intensos e queda de granizo.